Olá pessoal, hoje quarta-feira dia 9 de novembro de 2022, uma notícia muito triste para o Brasil, a morte de Gal Costa, um dos monumentos da música popular brasileira, que acontece num ano de muitas perdas, tivemos aí Jô Soares, Cláudia Gimenez, Milton Gonçalves, tantos outros que a memória agora não dá conta de lembrar, num ano muito difícil para todos nós, um ano em que o Brasil sai muito machucado de um processo bem difícil que nós vivemos nos últimos anos e a gente vê esses expoentes da nossa cultura indo embora, dá a impressão que o nosso Brasil vai ficando mais pobre, vai ficando com menos recursos culturais, num momento que a gente precisa tanto da cultura para resgatar a humanidade no nosso país. Eu vou mostrar aqui para vocês o mapa astrológico da Gal Costa, os trânsitos que estavam acontecendo nesse momento e como que isso a gente vê na astrologia no momento em que a pessoa faz o seu desencarne. Vamos acompanhar aqui comigo. Aqui está o mapa da Gal Costa, ela nasceu em 26 de setembro de 1945, às 3 horas e 20 minutos em Salvador. O que estava acontecendo no momento dos trânsitos aqui para ela? Plutão está se opondo já ao Saturno dela faz algum tempo e a gente sabe que esses dois planetas, Plutão representa luto, morte, na casa 6, que é casa de saúde e se opondo a Saturno. Saturno traz uma coisa muito difícil, é uma pedreira que aparece aí. Então esse já é um indicativo de um trânsito longo, já é uma coisa que vinha se desenvolvendo, mas que agora se mostrou muito agressivo. Numa cirurgia, uma retirada de um nódulo, provavelmente um tumor maligno, coisa do tipo, que gerou aí alguma reação, que foi muito rápido, ninguém estava esperando por isso. Ela teve, ela tinha shows aí, turnês marcadas, né? Então não era uma doença que estava impossibilitando ela de fazer o seu trabalho, mas a coisa aconteceu muito repentinamente. E vale lembrar que nós tivemos ontem o eclipse, né? O eclipse que aconteceu em Touro. E Touro tem muito a ver com essa região do nariz, né? Rede nariz, garganta. E esse eclipse foi em cima do Urano, regente de Aquário, né? Ele aconteceu ali e ativou a parte repentina de Urano, né? Então isso tudo quadrando o Plutão dela. Então o eclipse que aconteceu, né? A Lua estava aqui a 16 graus aqui em cima de Urano ontem, né? Se opondo ao Sol aqui e quadrou o Plutão justamente com os nodos, né? Os nodos têm uma representação muito forte no momento da morte. E os nodos estavam quadrando o Plutão, né? Quase já numa quadratura exata, né? E ao eclipse, a Lua estava aqui junto com Urano fazendo quadratura com o Plutão e a oposição do Sol. Então, na verdade, toda a derivação desse processo se deu com o eclipse de ontem. Estou colocando os trânsitos de hoje porque é o momento da morte dela, né? Mas o eclipse é que, vamos assim, de uma certa forma, pegou justamente o Plutão. Um Plutão de casa 12, que muitas vezes traz uma questão desconhecida aí no momento da morte, né? Ou alguma coisa que vem muito secretamente e que se mostra de uma hora para outra. que é o que parece que aconteceu. Ainda não temos as informações todas, né? E também ela fez uma cirurgia num momento próximo de uma retrogradação de Marte que não é nada bom. Principalmente em gêmeos, que é uma coisa muito instável, muito volátil, né? Fazer uma cirurgia num momento de retrogradação de Marte num signo como gêmeos. Ainda mais uma cirurgia envolvendo justamente essa área que também tem a ver com a respiração. Veja que o nariz está conectado tanto com a energia de touro, né? Como com a energia de gêmeos também por conta da passagem do ar, né? Então, aqui temos essa situação acontecendo com a Galcosta. Foi, mais uma vez, ativação de Plutão. O Plutão natal, que foi ativado por uma quadratura com a Lua cheia, com o eclipse lunar de ontem, né? Que estava em conjunção com o Urano, trazendo um aspecto repentino, aí, tá? E o próprio Plutão em trânsito, que já há algum tempo estava se opondo ao Saturno da Galcosta. Saturno que rege a casa 6, casa da saúde, tá? Então, essas são as expectações planetárias com o que a gente tem de informação até agora, porque a notícia acabou de sair, então a gente tem muito pouca informação, mas está aqui já a análise astrológica em primeira mão para vocês. Bom, é isso, pessoal. Um momento triste, notícia muito triste no dia de hoje. Se houver necessidade, se houver necessidade, a gente traz mais elementos aqui, mas eu acho que já ficou claro aí a ativação astrológica que estava acontecendo no mapa da Galcosta, tá? É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho